E uma outra coisa legal para fechar é a parte do SQL Profiler. Para que serve o Profiler? Imagina que você tem, por exemplo, uma análise de service ou até mesmo um próprio relatório do Power BI, que você vai fazer um debug de um PBX. Você quer saber por que isso está lento. Então, você pode ativar o Profiler. Esse Profiler vai conectar ou no cubo ou na instância da análise que roda esse Power BI e você vai conseguir rodar dentro do Power BI e dentro do Profiler você vai conseguir capturar as consultas que estão rodando em background. Então, você vem aqui em Event Selection, aí vem aqui em Query Events, aí você marca Query Begin, Query End e clica no botão de Run. Aí, beleza, aqui já está capturando, né? Normalmente aqui minhas queries. Se eu vier aqui dentro do Power BI agora, eu posso pegar, por exemplo, soma de Unit Price, arrasta para cá. Deixa eu aplicar as alterações aqui antes, se ele não vai deixar a gente fazer. Eu curti você usando o Profiler, achei legal. Está vendo que aqui as queries que ele está rodando, tudo que a gente roda aqui, ele está vindo para o Profiler. Então, só pelo fato de você pegar uma medida daqui, acho que ele está carregando ainda para o Power BI. E você arrastar para cá, você consegue identificar qual que é a medida que ele está fazendo. Na verdade, qual que é o cálculo. Você tem vários visuais, você vai conseguir pegar quanto que cada visual demorou para carregar, né? E você vai conseguir pegar qual a query por trás desse visual já com os filtros. E aí você consegue pegar essa query daqui e jogar para o DAX Studio para você conseguir tentar identificar por que essa query está ruim, né? Aqui do lado você consegue ver o CPU time e o duration. Então, aqui você consegue saber as queries que mais estão demorando para retornar. Aqui você tem o TextData, onde você consegue ver a query, em fato, né? Qual a query que está rodando por trás. E com isso aqui você consegue identificar. Isso aqui é muito útil quando você tem um relatório com vários visuais. Você não sabe qual a query que ele está rodando por trás, né? Para identificar isso. Pelo Power BI é difícil você pegar essa query. Então, por aqui é mais fácil de você conectar tanto no Análise Service quanto no Power BI. Beleza? Eu acho que basicamente é isso. Eu queria tentar mostrar, só que ele está demorando bastante para carregar aqui. Mas eu acho que dá para a galera pegar aqui que o Profiler, ele captura as queries. Você consegue saber quem que é o usuário, se você estiver no Análise Service, né? Quem que é o usuário que está rodando a query. Qual que é o nome da expressão, qual que é o nome do servidor e da máquina. Aqui tem as propriedades, né? Que estão rodando essa query aqui. Mas o que geralmente mais pega mesmo, mais importante, é a expressão que ele está utilizando e quanto tempo está demorando. para você saber o que vale a pena você jogar para o Daqui Studio para você tunar ou não. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Não ficou muito do jeito que eu queria, porque a máquina também não ajudou muito.